e bom galera acabou de chegar aqui em casa os novos materiais que eu acabei de comprar para o novo PC né esse aqui é o novo PC um Ryzen 5 5600G e aqui eu comprei um cooler né cooler RGB aqui vem os dois cabos dele essa aqui é para antifungos né e aqui tá o bichão aqui ó e aqui cooler AMD e tem esse arco aqui e esse LED que acende aqui no centro RGB mas vem o conector do fã e vem os conectores aqui que fica aqui de lado o que são os conectores aqui ó e processamento do RGB então vamos trocar por esse aqui ó esse aqui é o convencional tá vendo aqui a MD seu original aí vamos ter que desmontar ela aqui e instalar esses essa base né que é a base original para esse tipo de cooler aqui ó tá vendo esse cooler aqui vem com a base original que é esse encaixe tá vendo que é trava e esse aqui ó ele é parafusado tá vendo na placa é parafusado diretamente na placa então vou ter que tirar esse aqui que é parafusado colocar essa base na placa original e depois instalar o cooler original o que escolhe aqui é original entendeu só que é do Rising 7 aí a placa mãe ela vem com vem com preparação para esse tipo de originalidade ou esse tipo de fixação então tive que também potenciar esse suporte original aí aqui eu posso usar essa base plástica ou a base original que a base de ferro que está lá atrás eu vou tentar analisar as duas e vou escolher para começar a instalar então vamos começar a desmontar o bichão aqui ó de ligar a fiação aqui do conector já desliguei o conector do fã aqui ó e vamos começar a desmontar o bicho aqui tá vendo aqui o conector essa parte aqui ó ó o conector dos fãs e foi desligado e agora desmontar a fiação pegar aqui o meu fitzinho primeiro socorro parafuso para desparafusar o bicho e aí eu preparei já chave de fenda encaixei o bitzinho aqui e aqui é você pegar aqui ó ó o parafuso aqui tá vendo colocar aqui no parafuso girar e colocar no outro aqui também e girar e colocar nesse aqui e girar e colocar aqui também girar a fazer o desencagem aqui dá eu quero fazer o desencagem aqui ó ó e aí e para poder desmontar o coelho Zinho aqui é bom galera então cura desmontado tá aqui o Ryzen como vocês podem ver zerado e aqui tá o cooler original desmontado olha só a diferença de um cooler para o outro e até a altura de um para o outro tem muito mais dissipação de calor esse aquele bronze né esse aqui é de alumínio então esse aqui tem muito mais dissipação de calor do que além do que ele vai ficar muito mais bonito né que ele vai emitir a luz RGB e aqui aqui é a base que eu tava falando para vocês a base da original da placa de ferro com uma capa de plástico para não fechar curto com a placa mãe e essa base aqui é de plástico então eu vou usar essa base original que era original mesmo junto com esses dois suporte aqui eu vou ter que usar esses parafusos e veio ele suporte aqui aqui é o suporte garra tá vendo aqui ó existe uma garra Zinho aqui aqui é como vocês podem ver ó tá vendo o bregueta Zinho aqui da garra que é onde vai ficar preso e essas articulação Zinho aqui ó tá vendo do lado e do outro lado que fica a trava é quando você faz assim ó a trava vai puxa e faz o travamento então vou ter que instalar aqui essa peça na placa mãe que vai ficar aqui ó tá vendo os parafusos buracos e aqui é um dois três quatro está lá essa base que vai ficar aqui instalada nossa placa e mostro já para vocês aqui ó a base instalada e aqui nós temos a pasta térmica a pasta térmica para colocar aqui no processador que eu mesmo tá sem pasta térmica e a pasta térmica original ficou aqui no cooler então nós vamos pegar aqui um pouco de pasta térmica e aplicar aqui no processador é bem direitinho aqui ó ó e uma pequena espalhada Zinho nela e essa pasta térmica pessoal ela serve para conduzir o calor do processador para o cooler né então ela é de vital importância aqui no cooler para que haja uma dissipação de calor muito eficiente então não precisa colocar muito e coloca assim um pouco é que quando apertar aqui o processador que ia aumentar a temperatura dele ele vai espalhar por igual essa pasta térmica aqui entendeu e ela vai ficar toda espalhada aqui durante o processador então não precisa colocar em excesso aqui ela já vai haver um automaticamente aqui ela já vai se espalhar né pelo processador colocou e colocou aqui no centro um pouquinho e aqui também no centro um pouco e automaticamente já vai começar a espalhar direitinho lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí e automaticamente ela já vai começar e aí e aí espalhar você funciona né e aí coloca ele aqui ó e esse lado de cá e aí 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 e aqui como vocês podem ver eu já comecei aqui encaixei nesse lado de cá a trava e sem acionar a trava já encaixei do lado de cá também tá vendo aqui que tá preso aí aqui eu venho nessa nesse gatilho aqui ó posicionei ele né de uma balançada zinha nele você tá bem posicionado no centro do processador vem com essa travazinha aqui vem deslocando ela e até ela travar aqui ó travou tá vendo então o processador está totalmente o cooler está totalmente preso ao processador de um lado e do outro como vocês podem ver aqui ó ele está completamente preso e a trava está na sua posição de travamento né atualmente travada encaixado aqui encaixado aqui também as duas abazinha está preso aí agora aqui nós vamos ligar o conector PWM que ele fica né aquela esse conector vai ficar ligado aqui ó e eu vou ter que reduzir um pouco o tamanho do fio para que o fio não fique pendurado e depois o outro fio aqui ó a gente também vai reduzir o tamanho dele e vai ligar aqui na entrada USB que essa entrada aqui ó então eu posso usar poderia também usar a entrada de quatro pinos que era essa aqui ó que era essa aqui ó tá vendo aqui que tem os 12 volts que ele vem com os dois cabos né ele vem com cabo de USB que tá aqui ó USB e ele vem com o cabo também de quatro pinos e acabou de quatro pinos aqui ó 12 volts que tem ligado lá mas aí a função de quatro pinos não tem a mesma a mesma qualidade de LEDs de iluminação que esse que essa função aqui através do programa vai ter USB então eu decidi ligar na USB que fica melhor eu vou começar aqui a movimentar a fiação e posicionar o seu direitinho aqui para fazer a ligação o cooler devidamente instalado as fiações aqui como vocês podem ver já foi instalada direitinho aqui ó na entrada USB eu coloquei ela aqui direitinho presa ficou bem discreto e aqui também eu coloquei um tire ipzinho eu coloquei uma cor vermelha para destacar aqui com as memórias e ficou aqui no ligado na sua seu conector aqui ó ele ficou bem encurtado Zinho aqui ó como vocês podem ver vamos ficar aquele fio pendurado o cooler ficou bem instalado agora vamos fazer a configuração lá no sistema vamos ligar para ver a configuração do sistema para ver ela girando aqui e ver como é que ela vai se portar aí você vê isso aqui a diferença esse aqui está instalado assim ó essa a posição tá vendo e bastante como é que eu posso dizer agressivo né o original RGB ele é bem maior do que o o que veio vai ter uma reflexão bem maior e ficou bem mais alta aqui em relação a as memórias ele ficou bem bem mais alta aqui ó a distância aqui ó entendeu então consequentemente no futuro quando colocar duas memórias RGB vai dar direitinho aqui no seu alojamento o Ok então vamos depois ver como é que vai ficar aqui o funcionamento do bichão é bom aí senhor eu acabei de ligar o computador aqui na a sua tecla aqui de ativação e eu mesmo já deu aqui ó vídeo e o colher já tá lá em todo o vapor funcionando é bom então é sinal que o cooler está funcionando perfeitamente e vamos lá entraram na senha e esperar o bicho funcionar aqui ó ó e ver agora e qual é a sua a sua configuração e então tá tudo sob controle a gente tá ventilando a todo aqui ó ó e ele já reconheceu a porta aqui ó ó e vamos aqui acionar o programa prova mais aqui senhor do céu tá vendo aqui a master cooler você abre o programa ele já abriu aqui o programa aqui já ó aqui ó ó ó e aqui ó ó e aqui a gente consegue mudar aqui ó ele tá vermelho já ficou vermelho lá tá vendo aqui você consegue mudar todo todo o sistema aqui ó ó e consegue mudar as cores tá vendo lá a linha ficou branca e aí aqui você escolhe aqui as cores ó ó e se eu escolher uma cor aqui ó amarela e aplicar a linha vai começar a mudar E aí 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 eu escolhi o rei bom ele já começou a mudar E aí E aí Amém. Então aqui ó, mudando aqui o programa, ele liga, desliga, faz toda a mudança aqui de cores. Vou fazer a configuração dele aqui, com o programa para a gente ver.